Convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Vamos, então, iniciar esse nosso estudo bíblico, esta mensagem, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. O nosso tema, O Consolador, faz parte da série O Deus Esquecido, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. A Bíblia, assim, nos diz, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Palavras de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Veja que Cristo usa esse termo Consolador para aplicar a alguém. Quem é esse alguém que Cristo se refere? Cristo, Ele estava vivendo um contexto onde, por ter passado muito tempo com os discípulos, havia uma ligação íntima entre Ele e os discípulos. Mas, agora, haveria uma separação, porque Ele teria que dar a vida pela humanidade. E Ele teria, então, que após a vitória sobre a morte, Ele deveria, então, ascender aos céus, para interceder por nós. Então, haveria uma separação. E Ele disse, olha, não se preocupem, porque eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador. Então, eles teriam a separação, precisariam de um consolo, de um conforto, e Cristo fala que enviaria esse Consolador. Vamos tentar entender, primeiro, o que é Consolador. A palavra Consolador, que aparece aí na Bíblia, ela tem estes significados. A palavra original, ela quer dizer, aquele que é convocado a estar ao lado de alguém e ajudar. Aquele que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, um intercessor ou um conselheiro de defesa. Olha que coisa interessante. Veja que o consolo ofertado pelo Espírito Santo, que vai ser identificado logo adiante, aqui no texto, não é apenas aquela questão de lidar com a gente, quando a gente está triste, desanimado, por perder alguém. Mas é o consolo de saber que, mesmo tendo pecados e erros, e não sendo dignos da salvação e da vida eterna, nós teremos alguém que vai interceder por nós, que vai mediar, que vai nos preparar para aquele grande dia. Então, veja que o significado, ele se torna muito mais amplo. Mas, quem de fato é o Espírito Santo? Quando a gente estuda a Bíblia, e existe um termo para estudar o Espírito Santo na Bíblia, é pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. As conclusões são claras, o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Você encontra claramente relatado que ele é eterno e que ele é criador, e que ele estava presente na criação. Então, para ficar de maneira bem clara a objetiva, a gente vai ler, então, algumas passagens que provam que ele é uma pessoa, de que ele é eterno e de que ele é criador. Vamos ver, então. O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vamos definir, então, quem é o Espírito Santo. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O início de tudo, o começo, então, nós temos um relato aí da criação. E o versículo 2, o primeiro capítulo da Bíblia, nos diz. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Perceba aí que, quando vai falar da criação, apresenta um ambiente caótico, um ambiente escuro, sem vida, mas, nesse ambiente, já existia a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, antes da matéria ser criada, moldada, antes da vida vir, o Espírito Santo já existia. Então, isso prova a eternidade, a transcendência do Espírito Santo em relação à nossa vida transitória. Então, esse texto, ele é muito importante, porque ele evidencia que o Espírito, ele é real, e de que ele existe antes mesmo da vida. Então, ele é eterno. O outro texto é bem interessante. Alguns acham que somente Deus, o Pai, participou da criação. Mas olha o que diz o texto de Jó. Jó, capítulo 33, verso 4. O livro de Jó está antes de Salmos, é um livro muito especial, porque ele ensina a lidar com o sofrimento. Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha que coisa, Jó, que viveu muito tempo antes de Moisés, ele diz que o Espírito Santo é Criador. O Espírito de Deus me fez. Então, este, entre outros textos, confirma que o Espírito Santo, ele tem atributo de Criador, ele é criativo. Por isso que somente Deus pode criar, então, o Espírito não pode ser uma força menor, inferior ao Pai. Ele é, assim como é Deus, um com Deus. Por isso que Jó acredita ao Espírito Santo, a sua origem. O Espírito do Senhor me fez, ele me criou. Agora, o que o Espírito Santo faz? A gente entende mais alguém ou algo pelo que ele faz. Por exemplo, você vai entender o que é um componente, um eletrodoméstico, pelo que ele pode fazer. Ah, ele bate, ele tritura, ele só mistura, ele centrifuga, ele esquenta. Você vai entender a finalidade dele, vai descobrir, então, a sua utilidade. E vai entender, de fato, o que ele é. Agora, como é que a gente pode entender melhor o Espírito Santo a partir do que ele faz? Nós lemos aqui um verso, nós vamos voltar agora ao Evangelho de João, capítulo 14, e vamos ler um verso que está logo em seguida, que é o verso 26. Evangelho de João, capítulo 14, mas, agora, o verso 26. Olha o que diz para nós sobre o que faz o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Lembra que nós aprendemos que Cristo disse que enviaria um Consolador, e aí entendemos o que é o Consolador, para não ter dúvidas, então, agora, ele apresenta a identidade do Consolador. Diz, o Consolador é o Espírito Santo. Então, não tem nenhuma dificuldade aqui, a Bíblia é bem clara. O Consolador que Cristo referiu nos versos anteriores, é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Mas, chama atenção, e está sublinhado aí na sua tela esse verso, e o Espírito Santo, ele vai vos ensinar, ele vai ensinar, ensinar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Cristo, ele ensinou muitas coisas, ele ensinou a viver, a amar, a perdoar, a obedecer a Deus, e ele diz, então, amigos, meus discípulos, Jesus dizendo, não fiquem preocupados, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vai fazer vocês aprenderem ainda mais do que já aprenderam, e não apenas aprender, porque a grande dificuldade não é só aprender, é conservar o conhecimento, é fixar o aprendizado. E é por isso, então, que o Espírito Santo, ele tem esse papel, de nos ensinar e nos ajudar a fixar, a praticar, no nosso cotidiano, os ensinamentos aprendidos. Assim sendo, então, a Bíblia nos torna bem claro, de que o Espírito Santo, tem esse papel pedagógico. Quando eu estou diante da Bíblia, eu tenho que orar, pedindo que o Espírito Santo, me dê a compreensão da Palavra de Deus. A Bíblia, ela se torna clara, quando eu permito o Espírito Santo falar, traduzindo o texto bíblico, a minha realidade, ao meu contexto. Agora, como é que a gente pode entender, o papel do Espírito Santo, na produção da Bíblia, essa literatura tão extraordinária? Olha o que diz 2 Pedro 1,21. 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A parte final do verso. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que interessante. A Bíblia está descrevendo o quê? O Espírito Santo não só nos ajuda a entender a Bíblia, a aprender coisas novas, a nos fixar a verdade aprendida, como também ele é o responsável pela produção bíblica. Toda a literatura bíblica foi produzida ao longo de 1.500 anos, ela é fruto da ação do Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo, não haveria Bíblia. Não haveria essa literatura extraordinária que está diante de nós. Por isso, então, que a gente pode dizer, sem dúvida alguma, que a Bíblia existe graças ao Espírito Santo. Percebeu o quanto o Espírito Santo é importante? Por que será que nos nossos dias tem surgido tantas pessoas questionando o Espírito Santo como uma pessoa? Questionando que ele não é Deus. Porque não querem que as pessoas entendam a Bíblia e recorram à palavra de Deus. Por quê? É o Espírito Santo responsável pela Bíblia. Assim sendo, se o Espírito Santo produziu na mente dos homens e mulheres ao longo da história as verdades que estão aqui diante de nós, e se ele é aquele que nos faz entender a Bíblia e fixar o aprendizado, nós não temos nenhuma dificuldade com relação à salvação. Por quê? Se ele produziu, se ele me faz entender e fixar na vida prática, eu, então, tenho toda a cooperação do mundo favorável a uma vida nova mal dada pela palavra de Deus. porque se fossem pessoas diferentes, teria dificuldades, não é? Um ensina uma coisa, mas ele não produziu conhecimento. A grande maioria dos professores que temos, eles não produziram os livros que estão sendo usados. Os livros foram produzidos por outro professor, um acadêmico que fez níveis de mestrado, doutorado e dedicou-se a produzir literatura pedagógica. O professor, ele vai fazer o quê? Ele vai estudar aquela literatura e vai apresentar o conteúdo. Só que há divergências. O professor tem uma maneira de fazer a conta, uma maneira de ver a história, uma maneira de usar aquela fórmula química ou física diferente do outro. É normal isso. Só que ele vai ter que defender a literatura determinada pelaquela instituição pedagógica, educacional. Assim sendo, quando a gente olha para a Bíblia, é diferente. Quem produziu a Bíblia? O Espírito Santo. Quem me ensina a Bíblia? O Espírito Santo. Quem me faz fixar e viver a Bíblia? O Espírito Santo. Não há diferença entre os personagens. Perceberam? Então, nós temos confiança de que é ele, de fato, presente na produção, presente na tradução, presente na compreensão, no ensino, na fixação. Então, temos uma vida segura desde que abramos o coração para a ação do Espírito Santo. Então, nunca na história da humanidade foi tão necessário estarmos bem íntimos do Espírito Santo como nos dias de hoje. onde existe tanto pluralismo religioso, tanto pluralismo na tradução e na interpretação da Bíblia, com tantas versões contextualizadas que muitas vezes fogem com a compreensão ou com a escrita original. Assim sendo, somente guiados pelo Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que vai nos defender diante do Pai, aquele que vai nos conduzir e nos interceder a nosso favor é que podemos ter certeza de vitória. Então, o Espírito Santo hoje ilumina a nossa mente para que a gente possa compreender a Bíblia e guardar o conteúdo bíblico na mente e no coração. Então, o Espírito Santo deve ser convidado a cada estudo bíblico, a cada dia, Senhor, que o Espírito Santo me ilumine hoje para tomar decisões, para amar ao próximo, para praticar o perdão, para ser paciente diante das situações difíceis, para saber tratar as pessoas que me tratam mal, porque é aí que está a virtude, aí que está realmente a diferença, porque tratar o outro assim como você é tratado, todo mundo faz isso, agora tratar o outro melhor do que a gente é tratado, somente quem tem Cristo no coração e a ação contínua do Espírito Santo. Assim sendo, a nossa oração constante é, por favor, Senhor, Espírito Santo, nos transforme, nos ilumine, nos conduza, produz em nós a transformação. Agora, algumas coisas que temos que entender, o Espírito Santo, ele tem uma missão dividida em duas etapas, para ficar bem claro para a gente, a primeira etapa está em João, capítulo 16, versículos 7 e 8, cada um de nós temos a nossa missão na vida, e a Bíblia descreve que a nossa missão é glorificar o nome de Deus, em diferentes maneiras, o professor glorifica o nome de Deus, dando ótimas aulas e sendo um professor exemplar, o advogado glorifica a Deus, defendendo os direitos de maneira justa, íntegra e valorizando cada cliente, cada causa, como se fosse a única da sua vida, o médico glorifica a Deus, atendendo cada paciente, com todo carinho e zelo, como foi feito pelo bom samaritano, o policial glorifica a Deus, procurando defender as pessoas, ou investigando os fatos que possam elucidar a verdade, e trazer então a justiça, diante de um mundo tão injusto, assim sendo, todas as profissões, o pedreiro glorifica a Deus, fazendo o trabalho com perfeição, para que a obra não venha ruir, ter rachaduras, ou danificar-se, trazendo prejuízos para o contratante, assim sendo, até mesmo, aquele que cuida de limpeza, ele glorifica a Deus, mantendo o lugar limpo, assíduo e cheiroso, para que, assim como o nosso corpo, tem que estar puro, para receber a pessoa do Espírito Santo, aquele ambiente, no qual ela trabalha, seja limpo, para glorificar a Deus, através de um excelente trabalho, e qual é a missão do Espírito Santo? A primeira, primeira resposta para essa pergunta, João 16, versículos 7 e 8, diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou, o enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo, percebeu aí, três questões, o Espírito Santo, tem como missão, o primeiro papel dele, é convencer a humanidade, a mim, e a você, do pecado, da justiça, e do juízo, três questões, pecado, justiça, e juízo, em verdade, o que estamos aqui, aprendendo, é que o Espírito Santo, tem um papel de conduzir, o ser humano, a um arrependimento, por que convencer, do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, por que? Todos nós, somos pecadores, ninguém pode se considerar, melhor do que o outro, ah, eu conheço, ou pertenço, a igreja A ou B, eu conheço isso, ou aquilo da Bíblia, todos nós, somos pecadores, todos nós, eu sou pecador, você, é um pecador, quando o Espírito Santo, ele é convidado, para fazer parte, da nossa vida, isso é atitude de humildade, por reconhecer, de que nós, precisamos ser convencidos, de nossos erros, e a necessidade, que temos, de buscar, o perdão, e a salvação, porque enquanto a gente, mantiver, um espírito, orgulhoso, pré-potente, a gente não vai carecer, de Deus, na nossa vida, o doente, só pode ser atendido, pelo médico, quando ele se coloca, de forma, a necessitar, de um atendimento, e ele busca, a pessoa, que precisa, por exemplo, ir ao salão, cortar o cabelo, ajeitar, ela só vai poder ser atendida, se ela, ou solicitar o serviço, em casa, ou ela ir até o local, do serviço, mas ela tem que querer, ela tem que buscar, ou seja, é impossível, que isso aconteça, se não houver, uma decisão, voluntária, por isso, que o Espírito Santo, ele só vai poder, atuar em nós, se nós reconhecermos, que somos pecadores, então, é ele que nos convence disso, quando a gente é sensível, a sua voz, ele convence a gente, também do pecado, e diz o texto, da justiça, que justiça é essa? Não é a nossa justiça, porque nós somos injustos, infelizmente, nós cometemos falhas, é a justiça de Cristo, então, ele vai convencer a gente, de que somente Cristo, é a verdadeira justiça, ele é o Salvador, ele é a própria definição, da palavra justiça, então, ele nos convence, de que Cristo, é o único caminho, e por último, ele nos convence, do juízo, então, ele convence, que a gente é pecador, e convence, de quem é, o perfeito, eu sou imperfeito, e Cristo o perfeito, então, ele te convence, ele nos convence, que haverá um juízo, uma balança, e nessa balança, vai ser avaliado então, se eu aceitei o perfeito, a justiça, de Cristo, na minha vida, ao reconhecer o meu pecado, então, eu passarei por esse juízo, com o veredito de salvo, remido, entendeu isso? Então, é o Espírito Santo, que faz esse papel, interessante, que eu estava vendo documentário, sobre o julgamento, dos faraós, e diz que, era feito, um peso em balanças, e, várias inscrições, nas pirâmides, onde eram colocados, os sarcófagos, haviam ali, balanças, e, se a balança, não pesasse, o coração, do faraó, era retirado, e colocado na balança, se ele não tivesse, o coração, mais leve, do que as suas culpas, do que o peso, da contrabalança, ele então, era considerado, um mau faraó, então, o coração dele, tinha que ficar ali, próximo, da contrabalança, mostrando, do que, ele foi pesado, e não foi achado, em falta, a Bíblia descreve, que haverá um juízo, inclusive, esse foi, o sermão de Paulo, com autoridade romana, que se achava, tão superior, aos homens, que se esqueceu, que todos, hão de comparecer, ao tribunal de Deus, e prestar conta, de todas as coisas, assim sendo, é o Espírito Santo, que nos convence, que haverá, um juízo, há um outro texto, que ajuda a gente, a entender isso, está em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que faz parte, dessa obra, de convencer a gente, de levar a conversão, e o texto diz assim, eis que estou, à porta e bato, se alguém ouvir, a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele, e ele comigo, veja que o convite, é um convite pessoal, o Espírito Santo, está dizendo assim, olha, eu posso entrar, ou não, na sua vida, na sua casa, na sua intimidade, se você permitir, eu vou entrar, e vou fazer mudanças, por isso que, o convite, do Espírito Santo, ele é pessoal, e intransferível, não há como, uma pessoa, tomar o convite, por outra, eu posso incentivar, a outra, mas ela, tem que tomar, a sua própria decisão, por isso que, esse é um chamado, pessoal, um chamado, para a entrega da vida, a entrega do coração, completando, esse chamado pessoal, olha o que diz, o livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, assim pois, como diz, o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não, endureçais, o vosso coração, a Bíblia, está descrevendo, para mim, para você, dizer, que o dia, de aceitar o chamado, do Espírito Santo, não é amanhã, não é semana que vem, nem o mês que vem, é hoje, cada dia, é necessário, tomar um passo, uma decisão, mais próxima, do ideal de Deus, do plano de Deus, para a minha vida, para que progressivamente, possamos estar, cada vez mais, alinhados, com o ideal de Deus, para nós, por isso então, que esse é um chamado, intransferível, e pessoal, a entrega, é um convite, a entrega, você já fez essa entrega, já tomou a decisão, lembre que você tem que renovar, isso todo dia, Senhor, nesse dia, obrigado por descansar, a noite, despertar para o novo dia, eu quero renovar, a entrega da minha vida, em tuas mãos, eu quero renovar, ou dizer sim, ao teu convite, de amor, para viver uma vida nova, lembre de fazer isso, você vai experimentar, o dia totalmente diferente, como é bom, a gente renovar, o nosso, a nossa decisão, a Cristo, todos os dias, e quem faz isso, é o Espírito Santo, a segunda parte, da missão, do Espírito Santo, tem a ver, com a capacitação, a primeira parte, já entendemos, tem a ver, com o arrependimento, com a transformação, de vida, ao transformar, a nossa vida, ele então, nos capacita, para sermos, agentes de transformação, olha como é que, é bem interessante isso, Deus, ele pega a gente, em uma condição, inapropriada, transforma a gente, nos molda, e agora, que a gente está moldado, ele nos faz, um instrumento, para alcançar aquele, que não está ainda, moldado e transformado, e olha o que diz, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos, do Espírito Santo, é chamado, como o livro, Atos dos Apóstolos, mas é Atos, do Espírito Santo, através, dos Apóstolos, mas, recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins, da terra, a palavra, poder, tem a ver, com a origem, da palavra, dinamite, vocês receberão, então, esse poder, de implodir, corações, petrificados, pelo ceticismo, pela incredulidade, pela idolatria, pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo consumismo, pela luxúria, você vai ter, então, por mim, a capacidade, de falar, de viver, um Evangelho, que transforma, que implode, essa vida egoísta, orgulhosa, presunçosa, individualista, que os seres humanos, têm, esse poder, do Espírito Santo, e olha que, ele é progressivo, esse poder, que o Espírito Santo dá, ele primeiro, é para alcançar, os que estão perto, de nós, aí ele menciona, minhas testemunhas, em Jerusalém, Jerusalém, era onde eles estavam, a cidade, então, o primeiro campo, missionário, da minha vida, é a minha casa, não adianta, eu querer pregar o Evangelho, lá fora, fazer grandes campanhas, juntar grandes auditórios, ou mesmo, grandes seguidores, pelas redes sociais, se dentro de casa, eu não vivo, aquilo que eu prego, o meu primeiro local, de ser um missionário, é dentro do meu lar, com as pessoas, com as quais, eu tenho intimidade, é ali que eu tenho que praticar, a gentileza, o respeito, ali que eu tenho que, manifestar o perdão, ou reconhecer, quando, erro, para pedir perdão, e aí então, olha a progressão, três, minhas testemunhas, em Jerusalém, o perto, o próximo, em toda a Judéia, Judéia era o estado, já era mais avançado, era o envolvimento, da região, de forma geral, então, primeiro no íntimo, no próximo, depois parte para o maior, e aí diz, a Samaria, Samaria já era outro país, avança fronteiras, porque eu não posso, ser um cristão aqui, passar para o lado de cá, eu não sou cristão mais, aqui, eu visto uma capa, uma roupa de cristão, mas aqui não, aqui eu já não preciso mais, não tem isso, a gente tem que usar a máscara, física, para o momento que a gente está vivendo, mas a gente não pode ter máscaras espirituais, ou máscaras de pseudo espiritualidade, se eu sou um cristão, eu tenho que ser o tempo todo, no meu lazer, quando eu vou ao supermercado, naquilo que eu como, naquilo que eu bebo, na maneira de tratar os meus negócios, eu tenho que ser um cristão, de verdade, e aí então, para não colocar limites, ele fala, serei testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, não importa onde você vá, por onde passe, seja minha testemunha, porque você vai ter agora, sobre a sua vida, o Espírito Santo, que poderoso isso, não é? O Espírito Santo, ele tem esse papel, de capacitar aquele que foi, conduzido a transformação, ao arrependimento sincero, a ser agora, um instrumento de salvação, sabe, não importa o que aconteceu no passado, quem você foi, o que fez, se você se render, a ação do Espírito Santo, ele pode fazer de você, uma joia preciosa, para pregar o Evangelho, um instrumento de bênçãos, na vida das pessoas, por isso que, o Espírito Santo, tem como missão, convencer do pecado, da justiça e dos juízos, converter o ser humano, e depois, capacitar o ser humano, para alcançar, novas pessoas, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós, o Espírito Santo, é definido, como a própria verdade, Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas o Espírito Santo, também diz isso, ele próprio, se declara, que ele é a verdade, Cristo, ele se refere ao Espírito, como sendo, a verdade, a verdade, então, cada um, pode ter, a sua concepção, da vida, a sua cosmovisão, mas a verdade, ela está na palavra de Deus, e o Espírito Santo, é a verdade, assim sendo então, ele tem como missão, nos conduzir, a verdade, a palavra, que ele próprio, inspirou, homens e mulheres, para que pudessem então, através da revelação, apresentar para mim, e para você, então, o Espírito Santo, ele tem atuado, ao longo da história humana, desde o início, não só agora, no Novo Testamento, a gente percebe, quando lê a Bíblia, que há uma evidência, da ação do Espírito Santo, no Novo Testamento, mas isso não quer dizer, que ele não estava atuando, desde o princípio, o Espírito Santo, já atuava, desde o início, mas há uma evidência, um destaque, para a sua missão, no período, neotestamentário, o que é isso? O período, pós Cristo, em diante, mas, ele está presente, desde o início, agindo no coração do homem, transformando, por isso, que o Espírito do Senhor, está presente, por exemplo, com os reis, e quando esses reis, desobedeciam a Deus, a Bíblia fala, e o Espírito do Senhor, se retirou, da vida daquele rei, da mesma forma, que fala, e o Espírito do Senhor, apossou-se, daquele governante, olha que coisa linda, ou seja, não era ele, que estava governando, mas, era Deus, através dele, esse é o ideal, quão bom seria, se nossos governantes, fossem assim, não é? regidos por Deus, olha que coisa linda, não teria, nenhuma intenção, por trás, nenhuma intenção, de encher bolsos, ou fazer, qualquer tipo de decisão, privilegiando, aquele, ou aquela, porque, ele seria Deus, governando, através desses homens, o fato, é que o Espírito Santo, ele é a verdade, e de que a obra dele, é uma obra eterna, uma obra que atravessa, os tempos, e para concluir, a nossa reflexão, como fazer, com que o Espírito Santo, permaneça na minha vida? A gente ora hoje, pede a ação dele, ele age, mas depois a gente volta para casa, e vem as lutas, vem os desafios, como permanecer, com o Espírito Santo, trabalhando na minha vida? Quatro questões, a primeira, abandone, os seus erros, a segunda, creia, de todo o coração, a terceira, obedeça a Deus, e a quarta, persevere, em oração, para ficar fixado, esses quatro conceitos, queria apresentar, um texto, para cada um deles, para a gente concluir, Atos capítulo 2, verso 38, apresenta para nós, então, o primeiro conceito, Atos 2, 38, que diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado, em nome de Jesus, para a remissão, dos vossos pecados, e recebereis, o dom, do Espírito Santo, primeiro ponto, aqui é, um arrependimento, sincero, que produz, abandono, de erros, então, se eu quero, ter o Espírito Santo, na minha vida, eu preciso, abandonar erros, então, não adianta, eu querer orar, e pedir o Espírito Santo, na minha vida, ele vem hoje, não importa, o que eu faça, onde eu tenha ido, mas, não adianta, pensar, que ele vai continuar, trabalhando na minha vida, se eu não permito, mudar, algumas questões, que estão equivocadas, erradas, então, um adúltero, um homem, ou uma mulher, ou uma adúltera, que é infiel, ao cônjuge, ele pode vir à igreja, pode receber o perdão, de Deus, e ter o Espírito Santo, na vida dele, agora, se ele continua, na prática, da infidelidade, não há como o Espírito Santo, continuar trabalhando, na vida dessa pessoa, é necessário, haver um abandono, dos erros, para que o Espírito Santo, avance, na transformação dela, ou dele, você entendeu isso? Tem pessoas, que falam assim, ah, mas Deus perdoa a todos, Ele amou, mas Ele continua, na prática, daquele erro, esperando, que ainda assim, o Espírito Santo, Ele não vai nem ouvir, mais a voz do Espírito Santo, porque Ele está, alimentando, a sua paixão, alimentando, a sua carne, alimentando, aquele procedimento, impróprio, não só para o cristão, mas para o mundo, que a gente vive, já não é mais aceito isso, e não há ninguém, que possa dizer, que uma traição, é, é, é bem tolerada, porque ela, traz marcas, feridas, por mais, que tenha sido perdoada, feridas, que podem arrastar-se, pelo resto da vida, e algumas, trazem consequências, como filhos, fora do relacionamento, que terão, que ser mantidos, e trarão, resquícios, de relacionamento, entre as duas famílias, o fato, é que Deus, está dizendo bem claro, que para o Espírito Santo, permanecer em mim, eu preciso abandonar, erros, quais sejam, esses erros, de cada dia, um passo, não adianta, você esperar, que aconteça, todas as mudanças, mas, busque, todo dia, enfrentar, uma nova, uma nova mudança, e permita, o Espírito Santo, trabalhar em sua vida, o segundo tópico, para que o Espírito Santo, permaneça em nós, eu preciso, crer de todo o coração, olha que texto interessante, o que está relatado, em Romanos, no capítulo 10, Romanos, no capítulo 10, versículo 10, porque com o coração, se crê, para a justiça, e com a boca, confessa, a respeito, da salvação, é necessário, crer, com todo, o coração, quando alguém, vai dizer para outra, que ama, que gosta muito, é normal de falar assim, olha, eu gosto de você, olha de coração, ou então, você vai dar alguma coisa, para alguém, não para dar valor, ao, ao custo, daquele presente, você fala assim, olha, esse presente, é de, de coração, não é assim que a gente faz, de coração, olha o que o texto, está dizendo para nós, olha, porque a boca, perdão, porque com o coração, se crê para a justiça, e com a boca, se confessa a respeito, então, eu posso confessar, com a boca, boca, mas se eu não crê de coração, não adiantou de nada, entenderam? Está invertido aqui o texto, então, não adianta confessar, uma religiosidade, que ela não é vivida, com o coração, tem que ser de coração, de vontade própria, por amor, porque, se não amar a Deus, porque, se eu não amo, não conheço a Deus, porque Deus é amor, então, o amor a Deus, é uma resposta, desse amor, que Ele tem por nós, então, creia de coração, não porque está convencido, de alguma coisa, não porque tem um conjunto, de doutrinas, e textos míricos, que te evidenciaram isso, mas creia, porque essa é a nossa fonte, de verdade, porque é a certeza, de salvação, e de eternidade, terceiro texto, para entender, a terceira expressão, que nos ajuda, a ter o Espírito Santo, em nossa vida, obedeça a Deus, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, traz um texto, importantíssimo, nessa caminhada cristã, assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta, a fé, sem obras, é morta, nós, precisamos, viver a fé, e como é que eu vivo a fé? Obedecendo a Deus, o padrão, o molde, é a lei de Deus, o amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, ao cumprir a lei de Deus, como resposta da graça, eu estou descrevendo, para o mundo, que eu tenho fé em Deus, então, não adianta dizer, que eu tenho fé em Deus, se eu não procuro, amar o meu Deus, e ao meu semelhante, então, é necessário, obedecer, o Espírito Santo, não pode agir, na vida de alguém, que não quer deixar, ser um obediente, da palavra de Deus, da lei de Deus, a obediência, ela é um fundamento, básico, para que o Espírito Santo, continue agindo, na vida do ser humano, e por último, para que eu e você, possamos ter a continuação, do Espírito Santo, em nossa vida, é necessário orarmos, você conhece esse texto, é um dos versos menores, da Bíblia, orai, sem cessar, simples, fácil de memorizar, oração constante, porque a oração, é você dizendo, para Deus, que a sua vida, não lhe pertence, por isso que você, recorre a Deus, que é o doador da vida, e o mantenedor dela, como a fonte, de tudo aquilo, que você crê e confia, assim sendo, quando nós, vivemos, abandonando os erros, crendo de todo o coração, obedecendo a Deus, e perseverando em oração, nós teremos, a contínua ação, do Espírito Santo, eu queria terminar com vocês, com o verso, que nós iniciamos, primeiro verso, que é lá em João 14, 16, Jesus então diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, outro, consolador, para que, a fim de que, esteja para sempre, convosco, esse texto, Ele fala para mim, para você agora, de maneira muito mais, completa, o consolador, é aquele que nos representa, diante do Pai, é aquele que nos convence, do pecado, é aquele que nos capacita, para a missão, e aí, você quer receber, esse consolo, esse verdadeiro consolo, você quer receber, essa direção, que vem do alto, você crê, que o Espírito Santo, é Deus, e que somente, crendo nele, de todo o coração, é que Ele vai poder agir em nós, quer você então, mudar de vida, e permitir que diariamente, o Espírito Santo, te molde, te transforme, quantos aqui, que estão nessa manhã, aqui com a gente, querem também dizer, eu creio na pessoa, do Espírito Santo, e eu quero ser transformado, e guiado por Ele, eu queria te convidar, se você puder, para ficar em pé, a quem está aqui, você aí na tela, pode fechar os olhos, se quiser, para a gente falar com Deus, para a gente entregar, a nossa decisão a Ele, amém, oremos. Senhor, muito obrigado, porque hoje, estudando a Bíblia, compreendemos um pouco mais, da pessoa maravilhosa, do Espírito Santo, nós queremos, que o Senhor, faça morada em nós, que o Senhor, nos transforme, que o Senhor, molde o nosso coração, a nossa vida, conforme o Teu querer, nos ajude, a abandonarmos, os nossos erros, nos ajude, a crermos, de todo o coração, nos ajude, Senhor Deus, a obedecermos, a Tua Palavra, nos ajude, a permanecermos, unidos, em oração, para que o Espírito Santo, permaneça em nós, não apenas, nos transformando, a vida, mas nos capacitando, poderosamente, para repartir, este Evangelho, com outras pessoas, leve-nos, em paz, para os nossos lares, abençoe cada um, que já está em casa, cuidando, dirigindo a vida, e obrigado, por esse momento, tão especial, de entrega, de decisão, que o Senhor, nos oportunizou, oramos, em nome de Jesus, Amém. 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 Amém.